Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Lunex e hoje, mais que nunca, uma gameplay com o Enchantress, como vocês me pedem. Meu Deus! E aí galera, aqui quem fala é o El, eu sei que essa mente é só isso, essa mente é só essa. A pedido de vocês, beloveds, estou trazendo uma gameplay com Enchantress. Não, calma, agora é a vez do Léo, agora é a vez do Léo, vai Léo. Olá pessoal, aqui quem vos fala é o Lunex. Nossa, só eu que faço a minha intro, ele sai da Léo, beleza. Todos com o canal, todos com o canal, o link vai estar na descrição, below. Não queira, não queira. Eu sou rica! Gente, o porão é aqui na igreja. Eu mandei follow, menos assim. Gente, o Hunter é Game Keeper, ele está com a cacinha de planta e fica batendo em todo lugar e ele está vindo para cá, Lunex. Boa sorte. Tá bem. Eu estou no meio da igreja. Eu vou vir aqui para o... Eu vou vir para a casa do Hunter. E o coração está batendo. Está comigo, Hunter. Não queira. É, o problema é que eu estou lenta. Estou te vendo, estou correndo. Não! Passa, 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 passa. Me trolou. I'm sorry. Droga! Blink, para me pegar. Blink. Já eu dei uma e seiscentos de instância. O problema é que eu não sei desviar da porra do... Ganjo. Bateu. Estou vendo a gel com o refeito louco. Dança, lelê. Dança, dança. Estou na máquina da gelzinha. Boa. É, mas não vai dar nada, porque o gancho tira a porra do... Mas eu acho que dá para, pelo menos, você correr assim, indo para longe. Vou cair. Vou cair. Quem pode salvar? Aqui, vai ficar faltando duas máquinas. Eu posso tentar ele salvar primeiro. Eu estou na máquina da gelzinha, está indo para 50. Boa, 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 boa. Ele vai me colocar aqui, nessa cadeira, do lado do hospital. Sim, vai ver quando ficar. Onde tem gelzinha? Tapete vermelho ou cemitério. Aqui parece que quebra tem... Tapete vermelho eu terminei. Cemitério. Mostra. Eu faço o segundo, não sei. Onde é que é? Ah, tá, já sei. Gente, vamos decodificando. Eu tento ajudar a gel aqui, por enquanto. Tá tão lindo. A gel correndo do Hunter. O do Neco corre na tarde do Hunter. Pô, cadê o Celarite de Fogo? Ah, poof. Minha máquina de cemitério está 30. Tá. Eu falo. Cemitério está 30, né? Sai da ilo, Nex. Sai da ilo, Nex. Sai da ilo, Nex. Desculpa. Que merda. Acabou, minha máquina está 50. Ok. É só o Lel salvar que eu vou ligar. Isso se ele não pegar o Nex no colo, né? Tá quanto, Lel? Ou tá quanto, Lel? Calma. 90. Pode vir, pode vir, pode vir. Ele não vai me pegar, não. Não, 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 não. 9, 9, 9, 9, não. Pode ligar? Pode. Me dá. Por que eu pedi se eu já liguei, né? Ele ainda está atrás de mim, tá? Tá sim. Léo, onde é que você está abrindo, Léo? Tapete vermelho. Olha o Ciro, é tão bonito. Olha o diamante, não. Cara, bem. Blink. Não queira. Não queira. Já era. Ele quis. Ganhamos, gente? Eu estou falando, então, ganhamos. O verdadeiro não queira, Brasil. O verdadeiro não queira. Foge, foge. Boa, ganhamos pra caralho, velho. Isso aqui é importante, ganhamos. Caralho, fui focado a partida toda, hein? O Hunter me ama. Caiu, valeu caralho. Caetado pra caralho. Mas também caiu pra caralho. Ai, BR. Magneto BR. O Hunter me ama. Vou até dar live. Gostou, Hunter? De sentir o cheiro do meu peido? Não queira. Não, deixa eu te falar. Imagina que o Hunter é a aranha, certo? Hum. Aí a aranha te coloca no casulo, certo? Hum. Aí você tá com o pet de mini-aranha aqui, a mini-aranha tem um próprio casulinho pequeno. Ah, meu Deus. Aí imagina, imagina, imagina essa cena. Ele viaja, ele viaja, na verdade. Imagina essa cena. Aí imagina ela com essa skin ainda camperando. Não, não, imagina, é, né, tipo, imagina a aranha pequenininha, aí tipo, você na terra com a aranha que te campera, e a aranha pequenininha com... Ah, falta só eu. E o Hunter? Ah, se for, você tinha falado lá que na skin original da aranha ela tem aquela máscara, mas aqui nessa skin parece que ela tá suja. É a skin rasgada. Quebrou a máscara. Yeah. Eu tenho aquela máscara, acho que é da pet, da praga, sei lá. Não. Ah, não tem a skin essa? Não sei lá. O que é? Ela tem. A Golden, não é. Não, Golden. Não, é Golden, alguma coisa. Ah, Golden, alguma coisa. Porão, casinha do Hunter. Por que que eu tô com esse acessório? Eu tô com esse acessório de gelo. Eu tô com esse acessório de gelo. É porque você tava jogando raggy comigo. Ela ia falar de merda. Ela ia falar de merda. Ela ia falar de merda. Eu tenho certeza. Eu ia falar o quê? Eu tô zoando contigo. O que é isso? Oxi. Olha as ideias. Eita porra, quem é que tá aqui se cavucando? Explora, é? Tá cavando o que? Nossa. Quase que eu bugava. Nossa, eu fiquei com medo de bugar de novo. Imagina eu bugar escondidinho ali. Moça, você quer me ajudar aqui? Gente, tá muito quieto. Eu fiquei com medo de bugar de novo. Você vai ficar aqui mesmo? Eu vou. Vaza. Gente, ninguém vai pra máquina. Ai no meu cu. Gente, ninguém vai pra máquina da casa do Hunter, tá? Eu tô fazendo ela remotamente. Um quê? Um quê? Um quê? Um quê? Que que eu achei aí? Graças a vocês. Olha, eu tô vagado. Depois de ter roubado praticamente minha máquina, né? Mas tudo bem. Não, pode ficar com a máquina. Não tem problema. Pode ficar com a máquina. A puta tá aqui. O Pabllo tá com quem? Nada. O Pabllo tá com quem? O El trouxe a Pabllo Vittar de Pena aqui pra mim. O Pabllo Vittar de Pena. 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 Ela é muito eu jogando, né? Não, mas é. Tem que fazer um... Se ela quebrar a máquina, você me avisa? O El deu de cara com ela. Tá, aviso. Ela tá pegando pra mim. Ela tá pegando pra mim. Ela tá pegando pra mim. Ela me deixou. Deixou, não. Tá perdida aqui. Tá mais perdida que segue tiroteio. Ela não pede janela. Ela vai levar um cartinho infinito aqui. Véi, eu vou parar de transmitir. Ué? Isso, burra. Vai lá, dá TP lá. Vai lá, dá TP lá na casa do Hunter, louca. Tem alguém louca essas duas máquinas aqui? Não dá. Ela quebrou. Me fala de graça. Ela quebrou. Quebrou. Essa bicha tá muito louca. Essa bicha tá muito louca. Fui eu que coisei. Desculpa, foi eu que troquei. Ela não quebrou, não. Por que você fez isso? Eu tava quase terminando da casa do Hunter. Ela tá vindo pra mim. Blood Kinga. Blood Kinga. Ainda bem que ela... Assim ela não trocou, tá bem? Blood Kinga. Mas eu faço da casa do Hunter já. Eu te ajudo a fazer da casa do Hunter. Como não somos? Deixa eu dar uma foto pra você pegar a minha BlackDance이야. Deixa eu meu impacto pra você pegar a minha BlackDance. Deixa eu restaurar a minha BlackDance fornecer minha BlackDance. Amor aqui, nossoGO. Quando morre não sabe por quê. Depois sou eu que viajo. O lag tá diferente. Gente, a minha máquina tá muito boa. A casa do Hunter tá muito boa. Só que aqui eu vem. eu tô na casa de um ano que tá mas que inferno hoje eu tô rima de Hunter do carai sai de mim sai de mim sai de mim vou terminar minha máquina casa do Hunter eu vou terminar máquina da gel eu vou terminar máquina da gel não vai não que Fábio tá de pena tá aqui eita porra alguém terminou ai foi tu eu terminei porra Oi de dada não queira não queira não queira oi eu não sei o que que você quer a máquina tá 9,9 o Hunter tá louco eu não quero você bugou meu Deus vamos lá ver eu quero ver isso eu tô travado na casa do Hunter o Hunter tá vindo pra cá eu tô travado eu tô travado no chão relaxa vai te dar uma forrada você destrava nossa você destravou mano velho que putaria do caralho não vamos fazer bolha com o Hunter você deve ter ido tava assim você tá assistindo o vídeo não essa bicha tá muito louca não pode fazer ah deixa eu fazer bolo que eu tô linda e mata ele filha você tá bem não dá não dá não consegue matar a gente mas vai como é que você quer que a gente morra como é que você quer que a gente morra você não consegue matar vai eu vou deixar ela me derrubar vai pode me derrubar vai deixar nada não que ela tá comigo então eu vou deixar ela me derrubar não não espera então sai de longe eu vou abrir baú foda nem o Lunex vai lá ela consegue derrubar mentira ela vai passar por dentro eu vou passar por dentro dela mais um Hunter que vai dar surrender gente você vai ver ou ela vai querer matar alguém não não Lunex vai morrer mentira não tu vai salvar a visão do Hunter tu vai salvar a visão do Hunter mas não vê o que eu fiz eu ia dar um choque nela eu buguei de novo gel em perseguição com ela velho mas só que eu desbuguei não buguei nessa hora foi burrice mesmo aí eu quero dar um macacão ai eu tenho um macacão aí caralho aí você me fode eu não quero ser oferenda vai tomar no cu eu tô bagado você que lute eu tô muito bagado ai enxame você vai ser oferenda a beber ai eu fui oferenda eita porra eu laguei gente tô com 300 GMS eu não quero morrer eu também tô baixou baixou mata gel da CP o meu filho tá jogando GTA nossa Léo você me bugou Léo agora meu deus Léo me puxa Léo ele me puxou velho ele me jogou aqui do nada eu buguei pô eu fiz isso com meu amigo e ele ficou bugado e eu me matou tu me bugou velho se tu me matasse ele é foda ainda bem que o Léo mano velho eu tenho que parar de usar essa merda velho eu tenho que parar de usar esse merda esse sobrevente bugado caralho velho esse sobrevente bugado o meu amigo ficou bugado na máquina ele entrou dentro mano eu não entendo velho é só eu fico com a mão presa no chão travado entalada não mas é sério gente qualquer coisinha eu fico bugado é só eu fico com a mão presa eu fico com a mão presa eu fico com a mão presa